Na Serra, a Avenida Eudicherre, em Laranjeiras, ficou completamente alagada. A cena se repetiu em Colina de Laranjeiras. Em José de Anchieta, as águas invadiram a unidade de saúde do bairro. Situação parecida com o que foi registrado na rua em frente ao local. Na Avenida Maruípe, em Vitória, há diversos pontos de alagamento. Em Ulisses Guimarães, em Vila Velha, a rua em frente ao supermercado foi tomada pelo volume das chuvas. Já em Cachoeiro de Itapemirim, após uma forte chuva durante a madrugada, parte da rua cedeu no distrito de Córrego dos Monos, engolindo um carro que estava estacionado. Felizmente, ninguém se feriu.